O empresário José Vitti tomou posse como secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás em cerimônia ocorrida no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, na terça-feira, dia 26. A cerimônia teve a presença do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Lincoln TJ, do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissau Herveira, entre outras autoridades e familiares. Vitti assume o cargo com a missão de manter empregos e gerar novas oportunidades de trabalho. Esse é o grande desafio, o governador disse bem, tanto eu quanto a equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, também tem essa preocupação. Claro que cada segmento vai ser analisado de uma maneira inseparada. Nós vamos, as medidas nesse momento, elas são extremamente necessárias, porque nós não podemos também deixar de prevalecer a vida em função da geração de empregos. Enxergo nele um potencial enorme para cada vez mais construir alternativas para o Estado de Goiás com a credibilidade e também o nível de relacionamento que ele tem junto a toda a esfera desse segmento, faz parte do segmento. Ele é também empresário tanto na área da agropecuária quanto na área de mineração. é um advogado jovem com longa experiência ao presidir a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu tenho certeza que você vai conduzir com total competência e com a credibilidade e a entrada que você tem dentro do setor produtivo no Estado de Goiás e a Assembleia Legislativa vai ter sempre a mão amiga. Eu trago aqui o abraço de todos os deputados estaduais que são seus colegas, seus amigos, e nós vamos juntos com o Governo do Estado, com a Secretaria de Indústria e Comércio fazendo as campanhas necessárias e incentivando a geração de emprego e renda para o nosso Estado de Goiás. Além de empresário do setor de calcário, José Vitti já foi deputado estadual por dois mandatos e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. É presidente do Sindicato das Indústrias de Calcário, Cal e Derivados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal desde 2006. Também compõe cargo de direção na Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, e é presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola. Marcos Barbosa, para o GO em Foco.